Bom dia, pra você que chegou agora no trabalho e não tá com saco de trabalhar. Boa tarde pra você, que tá assistindo esse vídeo agora, mas deveria estar estudando. Deve ser por isso que tá em recuperação. Boa noite pra você, querida, que resolveu dizer a seu marido que tava com dor de cabeça pra não querer transar. Obrigado pela preferência. E boa madrugada pra você, que tá procurando um vídeo pornô e acaba de encontrar essa porcaria aqui. E é isso. E assim se deu o ano de 2013. Um ano de alegria, um ano que todo mundo participou das comédias em que a Pé de Bias Promoções fez pra você. E isso é o que nós desejamos pro ano de 2014. Um ano de alegria, um ano de paz, que tudo de bom possa chegar nesse ano que se inicia. Valeu, muito obrigado e até mais.